E ele mesmo, se você está na rua, saia correndo, o sung 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 do zoo, valeu tropa. Com mais uma obra pra vocês, espero que gostem, valeu tropa, vocês são foda, obrigado pelos 2k. E a obra inicia ali com o nosso protadinho, aparecendo ali na clínica, né, de boa, suavezão, porque tava sentindo várias dores no olho, e queria saber o que era aquilo. E o doutor pergunta pra ele o que levou a acontecer isso aí, mas só que o nosso protadinho não sabe o que aconteceu, ele só fala que os olhos dele estão doendo e não tá se sentindo muito bem. Ele fala que tá vendo algumas coisas estranhas naquele momento, e ali dá pra ver que ele ativou a habilidade dele, né, e começa a ver ali atrás do doutor algumas coisas estranhas, vermelho, né, tudo vermelho ali, né. O cara parece que tem o olho do Sharingan, mas só que não confundam ele com o Sasuke, pelo amor de Deus. E ele vê uma barrinha ali em cima da cabeça do cara e fala que tá em 18%, e essa habilidade aí ele fala que é 18%, ou é a vida do cara, né. Mas só que aí ele deu um andinho de outro, e o doutor pergunta quantos anos você tem, e ele fala 18%, mas aí o doutor fala, cara, você tá zoando com a minha cara, leve isso mais a sério, pelo amor de Deus. Mas o prota pensa, cara, você tá com 18% da sua vida, você tá praticamente com o pé na cova. Pois é, e o nosso prota ali resolve ficar ali com a cabeça avoada ali de boa, pensando em algumas coisas, e ele fala que, não, eu só me atrapalho aqui, e eu vou levar mais a sério, doutor. Por favor, me perdoe. Pois é, o cara tá uma de doida ali, né, e o doutor fala que vai examinar ele melhor ali, né, vai examinar o olho dele ali pra ver se tem alguma coisa errada ou não. Ele fala, olha para a esquerda, meu querido, e depois olha para a direita, e ele avisa ali que não tem nada diferente no olho do nosso prota. Ele fala que tá tudo normal, tudo bem, mas o nosso prota não ficou muito satisfeito, né, com aquele diagnóstico do doutor, e o doutor fala que ele tá tudo bem e já pode ir embora, né. Mas o nosso prota ali fica ativando a habilidade dele ali, né, pra todo canto que ele vai, e ele consegue ver as porcentagens de vida das pessoas. E o nosso prota fica se perguntando, o que será isso? Bom, do meu ponto de vista, é uma grande habilidade, né, você poder ver as porcentagens de vida das pessoas naquele momento. Mas o nosso prota ali fica feliz e fica pensando, pra que eu vou querer a cura disso se é uma grande habilidade, né. Pois é, a grande habilidade, ver a grande porcentagem da vida dos outros é um grande poder, cara, do meu ponto de vista, né, o que você acha aí embaixo. E depois ali dele sair da clínica, né, marotão ali com seu pirulitão na boca ali, pensando em o que vai fazer quando chegar em casa e tal, né. E ele fala, bom, não tem o que fazer, né, vou deixar pra lá e deixar o tempo correr. Aí o cadastro dele ali desamarra, ele resolve ali dar aquela amarradinha marota no meio da rua, né, inclusive não façam isso, tropa, é perigoso. Isso aí que aconteceu com o nosso prota pode acabar acontecendo com vocês, então não façam, por favor. E logo depois dele se abaixar ali, mano, tem uma parada bizarra acontecendo no momento ali, onde aparece uma parada muito verde ali, do nada, e começa a ter uma divisão ali, ele fica bem assustado com aquela situação ali e pensa que se meteu em uma grande enrascada, quando começam a aparecer umas certas coisas bizarras na frente dele ali, né. E ele fica ali meio preocupado, pensando que era o fim dele e ele tava usando muita droga, inclusive, nesse dia aí, com certeza, se você não tem dúvida, eu tenho. Mas ele tava, e ele vê ali, mano, tudo verde, interessante, o cara gosta de verde, viu, cê tá doido. E ali aparece uma luta ali, mano, de umas mulheres lá e várias pessoas lutando contra os monstros ali, né. E o nosso prota vê nas porcentagens ali das pessoas que estão ali lutando naquele momento, e o nosso prota fica só naquela, né, observando na tocaia, parceiro, sem fazer movimento brusco, pra não sobrar pra ele, né. E ele ali fica impressionado vendo aquilo tudo, inclusive eu também, né, se eu estivesse naquele momento. E ele olha pro sol, eu não sei se isso aí é um sol ou uma lua, comenta aí embaixo. E ele vê que a lua ali, praticamente, tem 9, 9, 9, 9 bilhões de vida ali, né, de life, de HP. E ele vê que tem uma parada meio diferente. E nesse mundo aí, é onde o mundo está melhor, onde tem menos monstros, né, nesse exato momento aí, né. E o nosso prota fica se perguntando, será que realmente nós estamos protegidos aqui, ou não? É, não passa de uma grande mentira que nós estamos vivendo aqui. Aí aparece um maluco, né, vendendo remédio pro nosso prota, né. E o nosso prota fala, cara, você tá enganando os outros vendendo remédio falso na cidade. Mas no final ele só queria chamar atenção, porque ele só anda liso como eu, né. Pois é, a parada do remédio lá era muito cara pra ele comprar, ele não tem dinheiro. Ô, miserafobos, você tá doido. E ele ali no metrô, né, a vista ali, a vista ali, a imagem dele no espelho, né. Onde tá tudo verde de novo, não entendi esse verde aí. E ele fica pensando, oxe, será que eu tô alucinando, parceiro? O que é isso? O que tá acontecendo aqui? E ele pensa que tá muito doidão da cabeça e começa a olhar por lado ali pra ver se não tem nada de errado. E ele pensa logo o seguinte, eu tenho que chegar em casa e tomar meu banho e dormir, cara. Porque isso aqui tá bizarro de estranho. E logo depois dele chegar em casa, ele tem uma surpresa. Ele vê um certo símbolo no peito dele ali e fica um pouco assustado, pensando, o que será isso? Aí ele lembra que foi quando ele estava na livraria. Pra comprar aquele livro maroto, né. Aí um estante de livro cai na cara dele e tal, nesse momento. E acaba recebendo essa parada no peito aí, né. Pois é, cara, essa coisa bizarra. E naquele momento começam a sair umas coisas verdes do corpo dele lá e ele fala que tá muito quente, cara. Tá muito quente, que isso, meu irmão. Alguém me ajuda. Mas a solução aí foi simples. Ele simplesmente pegou o chuveirinho lá e jogou água na parada e esfriou. Pois é. E ele olha pro espelho ali e vê que a vida dele tá em 100%. E ele fica ali um pouco orgulhoso disso, né. É, pois é, parceiro. A minha vida em 100% é isso aí. Mas ele percebe uma coisa estranha naquele momento. Ele não tá vendo a sombra dele, né. E ele fica procurando a sombra dele ali em vários momentos ali. Cadê a minha sombra? Cadê a minha sombra? E ele pensa ali o seguinte. Eu pensei que a minha sombra tinha sumido e tal. Mas quando ele abre a porta, ele tem uma grande surpresa. A sombra dele está diante dele ali, né. Eu não sei vocês, mas isso aqui tá um pouco bugado pra minha mente. Eu sou burro, mas até pra mim isso aqui tá estranho. E ela avista a sombra dele ali na frente dele ali, né. E ele fica se perguntando o que é aquilo. Ele de cara não vê que é a sombra dele. Então ele começa a fazer um gesto ali com a mão, né. Tipo, levanta a sua mão direita. Levanta o seu braço. Levanta a sua perna. Aí ele pensa. Você é a minha sombra? Sim, 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 sim. E ele sente uma dor no coração ali, né. Pau, naquele momento ali. Mas tem uma coisa importante. Ele achou a sombra dele que tava procurando. Pois é, família. A sombra dele tá ali diante dele. Que é uma coisa tanto bizarra, né. E ele fica ali, né. Brincando com a sombra dele por alguns minutinhos, né. Pra ver se era realmente ele ou não. Depois de fazer alguns testes com ela ali. Ele resolve ali aplicar outras coisas no momento. Porque o cara tem a mente poluída, tropa. Ele resolve ali usar a sombra dele pra fazer outras coisas. E a sombra dele fica um pouco conturbada com aquilo. Ele fica com uma dor de cabeça ali por um momento ali, né. Eu acho que isso aí é relevante e tal. E no momento, tem uma luz no peito dele ali. Voa pra cima dele assim. E a parada tá aí sinistra, do. Isso aí tá bizarro. Que aparece uma janela de status ali da sombra, né. Digam ou sombra. E ele fala que esse é o sistema da minha sombra. Porra, tô impressionado, hein, mano. E a sombra dele ali dançando de bola. E só no vucu, 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 vucu. E aí ele pensa o seguinte. Já que você é a minha sombra. Você tem todas as memórias que eu tinha do passado. Ou vou fazer você fazer umas paradinhas pra mim ali, parceiro. E como ele não é besta, resolveu botar os seus testes em prática. Resolva ali sentar na sua cadeirinha. E fazer algumas continhas ali pra ele resolver. Ele faz a conta ali bem doida. Que eu não sei nem que porra de conta é essa, meu parceiro. E ele fala, senta aqui e resolve essa conta pra mim. Pois é. E a sombra ali fica um pouco calada, né. Que ela não fala, porra. E o maluco fica ali tocando na sombra dele ali pra ver se é físico ou não, né. E ele fica ali um pouco espantado. Porque a sombra não consegue resolver ali o negócio da conta. E ele fica pensando o seguinte. Será que ele é burro também? E eles tem a minha lembrança do passado, mas não sabe resolver e tal, né. Pois é. E ele resolve ali fazer mais outro teste. De boa, né. Na malatagem. A sombra do cara ali que tá bem loucura da cabeça. E ele recebe outra mensagem ali falando que a sombra pode absorver outras sombras. E ele resolve fazer e botar em prática, né. Pra ver se vai dar certo ou não. E ele manda ali a sombra ali escrever vários livros no momento, né. Pra ele poder ganhar dinheiro e tal, né. O cara tá pensando no futuro, papai. E depois ele vê ali que a sombra teve outros atributos naquele momento e tal, né. E ele fica ali procurando sombra ali pra poder fazer na prática, né. Se o poder dele é certo ou é na dúvida. E ele fica ali tentando devorar a sombra ali e tal. Mas não é bem sucedido o teste dele e tal, né. Ele vê que não pode devorar a sombra que tá no cato da parede ali. Aí ele resolve pensar em outra coisa no momento e tal. Será que é aquela sombra de lá onde todos os meus estavam lutando? E ele fica ali na dúvida. Será? Eu acho que não, pá. Ele resolve fazer mais outro teste ali. E ele pede pra sombra ali fazer umas flexões ali. E a sombra, claro, meu mestre. Eu vou fazer tudo que você mandou. E ela se levanta ali e faz uma cenona da porra. E acaba ali entrando no chão. Pois é, a sombra é uma baiana. E ele fala pra onde você vai. Eu mandei você fazer flexões e você sumiu e tal. Como assim? Volta aqui.